Olá, boa tarde, estamos chegando com o Plano de Jogo, vamos aos destaques desta sexta-feira. Brasil conquista quatro medalhas, duas de ouro, no primeiro dia dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Inter vence Santos de Virada e sai da zona de rebaixamento do Brasileirão. Brasil de Pelotas pode assumir liderança na Série B se vencer o Paysandu esta noite em Belém. E o Brasil começou bem, conquistando quatro medalhas no primeiro dia dos Jogos Paralímpicos. Foram duas de ouro, uma de prata e outra de bronze. A primeira medalha chegou logo pela manhã, quando o Adair Santos garantiu a prata ao completar os cinco mil metros atrás do queniano Samuel Muchaik Mani. Pouco depois, Ricardo Costa ultrapassou o recordista mundial Lex Gillette dos Estados Unidos em seu último salto, alcançando seis metros e cinquenta e dois centímetros. E conquistou ouro numa prova emocionante que agitou a torcida presente no Estádio Olímpico do Engenhão. À noite, Daniel Dias começou a aumentar a sua coleção de medalhas. O nadador conquistou a sua décima primeira medalha dourada nos duzentos metros na Adolive Classe S5. Esta é a décima sexta medalha olímpica de Daniel. Para encerrar o dia, Ítalo Pereira foi bronze nos cem metros costas, fechando uma noite empolgante. E essa noite, os atletas brasileiros vão estar em diversos finais, na briga por medalhas na natação, atletismo, alterofilismo e judô. O Bolsa Atleta vem facilitando a concretização de projetos e sonhos de atletas em todo o país. No Rio Grande do Sul, atletas do RAPKIDO estão recebendo o benefício. Os atletas gaúchos estão entre os 15 bolsistas brasileiros de alto rendimento do RAPKIDO. O benefício só foi possível devido ao bom resultado deles em competições nacionais e internacionais. Mas foi uma conquista que levou tempo e precisou de muita insistência. Para os atletas que hoje estão no Bolsa Atletas, o primeiro requisito é treinar, estudar e participar de campeonatos. Eles participam do Brasileiro e da Copa do Brasil, eles participam de um ranking. Se ficar entre os três primeiros lugares nesse ranking, eles participam dos campeonatos internacionais. Se ficarem depois nos campeonatos internacionais até os três primeiros lugares, eles enviaram o nome deles para o Ministério do Esporte, nos quais eles passam a receber o Bolsa Atleta. Pelo menos quatro vezes por semana, os jovens treinam no SETE, em Porto Alegre. O foco agora é o Campeonato Brasileiro, que acontece em setembro em Belo Horizonte e o Panamericano em outubro na Argentina. Além da preparação física, a Bolsa Atleta, no valor de R$ 1.850,00, é fundamental para a continuação desse trabalho. Antes, eu e meus colegas, a gente saía para a Sinaleira, fazia a rifa, para conseguir fazer campeonato e trocas de faixa. Agora, com essa ajuda, não preciso me preocupar. O Bolsa Atleta que entrou me auxiliou bastante para as partes das competições. Sem o Bolsa Atleta, como é que tu faria? Teria que ter a ajuda da família, teria que trabalhar, como é que ia ser mais difícil? Exatamente, ia ser bem mais difícil, teria que correr atrás do dinheiro, trabalhar, pedir para a minha família, sempre correr atrás de patrocínio. Entre saltos, chaves, torções e outras técnicas, os bolsistas do Rappi Kido tiveram suas vidas transformadas por essa arte marcial coreana. Hora de falar de futebol. Foi sofrida, mas a primeira vitória do Inter, depois de 14 jogos, chegou na virada de 2x1 sobre o Santos no Beira Rio. E o resultado tirou o clube da zona de rebaixamento. A torcida colorada sofreu, mas finalmente o Inter conquistou uma vitória no Campeonato Brasileiro depois de 14 jogos. O Santos está na briga pelas primeiras posições e saiu na frente. Na bobeada de Jefferson, Ricardo Oliveira recebeu livre para chutar no canto do goleiro Danilo Fernandes e abrir o placar. Foi só no fim do primeiro tempo que o time da casa conseguiu o empate. Seiras chutou de fora, a bola desviou na zaga e deslocou o goleiro paulista. Com a expulsão de Lucas Lima no final do primeiro tempo, o time de Celso Rotti ficou com um jogador a mais e foi para cima. O gol da virada surgiu aos 16 da etapa final. E num lance confuso, Valdívia cabeceou, o goleiro Vanderlei espalmou para cima. A bola parecia que ia sair, mas caiu de volta, quase dentro do gol. A Ilon só empurrou para a rede. Final Inter 2, Santos 1. No domingo, o Colorado vai a Curitiba enfrentar o Atlético Paranaense. E na Série B do Brasileiro, o Brasil de Pelotas enfrenta o Paysandu em Belém. Terceiro colocado, com 39 pontos, o Xavante pode alcançar a liderança com uma vitória esta noite. O time chegaria aos mesmos 42 pontos do Atlético Goianense, mas com uma vitória a mais. Paysandu e Brasil entram em campo a partir das 9h30 da noite no estádio do Mangueirão. E se você quiser mandar sugestões, vídeo, algum recado aqui para a gente, mande um e-mail através do e-mail planodejogo.com.br Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Fim de semana de festa e alta velocidade para comemorar os quase 20 anos do Racha Tarumã em Viamão. Shows, manobras radicais, sorteios vão marcar essa tradicional competição. E para falar mais sobre o evento, a gente conversa com o piloto Walter Marquette. Tudo bem, Walter? Tudo bem. Bom te receber aqui. Que legal participar do programa. Programação intensa a partir de hoje até sábado. Até sábado. Hoje começa com o tradicional Racha, que está completando 19 anos. Um evento para tirar o pessoal da rua, evitar fazer Racha na rua, que lá ele vai poder ser um herói, enquanto que na rua se causar um acidente vai ser um bandido. É verdade. Então é um dos precursores desse projeto do Racha Tarumã. É o meu colega de shows, que a gente faz um show que é a cadeira elétrica, que o pessoal que frequenta lá conhece. E o objetivo é exatamente esse, tirar o pessoal que faz em alta velocidade nas ruas e ter um lugar para isso. Lá tem o local certo com segurança, com espaço, com a sinalização, toda justamente para isso. E qual é a frequência desses rachos? Como é que as pessoas que querem dar uma acelerada no seu carro devem fazer? Toda sexta-feira tem um evento, com a participação de duas mil pessoas, o nosso público médio. Então é um evento muito legal, com praça de alimentação, com pista especial para arrancar. É só ir lá com a carteira de habilitação, quem quiser participar dos rachos. E após os rachos, a partir de uma hora, tem aí a cadeira elétrica, que a gente anda com uma mazerate, levando o pessoal do público até uma mazerate. E agora é o nosso lançamento, que é muito legal. Apesar de ser um lugar específico para isso, eu acho que tem muita adrenalina e alguns riscos também. Marquete, como é que vocês têm alguma estrutura, alguma orientação para quem está lá praticando racha? Tem, tem. É tudo coordenado pela diretoria, com instrutores, com inscrição. Tem que se inscrever, tem que ter carteira de habilitação, o carro para fazer arrancada. Aí pode participar desde um carro com mil HPs ou mais até um carro original de rua. Ah, então... Aí hoje vai ser comemorado os 19 anos do racha. E nesse evento nós vamos estar sorteando uma moto, zero quilômetro. Ah, que interessante. Quem é que participa desse sorteio? Quem estiver lá, quem estiver correndo ou o público? Todo o público que pagar o ingresso vai ser sorteado pelo ingresso. E amanhã o que tem lá? Amanhã teremos Track Day, é um evento que começou há quatro meses atrás no autódromo e tem um evento por mês, que é o pessoal que quer participar na corrida na pista, para desenvolver o instinto de piloto. É muito interessante. E qual é o perfil das pessoas que vai lá? A maioria é homem ou tem mulheres também que praticam racha? Tem, tem mulheres, mas a maioria é homem, né? Gente, jovem ou de todas as idades? Todas as idades. Todas as idades. Tu vê um evento de 19 anos. 19 anos, né? Será com um público médio de 2 mil pessoas, então é um evento muito interessante. Fala um pouco da tua trajetória, Marquete. Na verdade, tu está nesse projeto do racha já há 19 anos, mas tu já foi piloto de outros tipos de corrida, não é? Sim, eu sou bicampeão gaúcho. Aí, quando eu parei de correr, o Márcio Pimentel, que é o meu parceiro de show, ele desenvolveu o racha. Aí a gente começou a fazer o show das cadeiras elétricas junto no Tarumã, que é os cavalos de pau a 170 por hora, show de drift, duas rodas em carro. Vou levar o pessoal do público. Aí a gente sorteia na hora e mais algumas pessoas que se inscrevem pelo site, que a gente leva eles a andar na cadeira elétrica. E tu foste piloto e depois partiu para o racha, ou tu já é, ou tu fez as duas coisas em paralelo. Eu era piloto, eu era piloto, quando parei de correr, aí comecei a participar do racha. E o movimento contrário, tem muitos jovens, enfim, que começaram com racha e descobriram pilotos? Tem algum piloto de hoje que já foi de racha, que tu possa destacar? A maioria, antigamente, não tinha pista, não tinha esse evento. Muita gente participava dos rachos de rua, né? Aí, a partir desse evento, até pelo próprio movimento, acidentes, a gente começou a desenvolver esse trabalho. E muita gente que participa do racha hoje corre já. Ah, o próprio racha promoveu o track day. E o track day é o próximo passo para ir para as corridas, né? Que é a largada do piloto para a corrida. Essa seria a tua dica para quem quer ser piloto. Se alguém quiser ser piloto, o caminho é esse. É, o track day é um início, eu tenho cursos de piloto também, quem já está mais experiente, para fazer um curso. Mas o track day é o início da competição. Vamos só retomar, então, a partir de que horas começam as comemorações hoje lá no Autódromo Tarumano? A partir das 9 horas hoje, com show de fogos, show das cadeiras elétricas, show de arrancada, a partir das 9 horas da noite. Entrada franca? Quem quiser ir? Não, paga ingresso. Paga ingresso? É, paga ingresso até para o próprio sorteio da moto e para a manutenção do clube, que o Autódromo é um clube e necessita de manter para ter segurança, para ter ambulância. A gente tem ambulância no rastro, qualquer problema tem ambulância, UTI, tudo com segurança. Então, tá, muito obrigada, Marquette, pela tua presença aqui e parabéns por esses 19 anos aí de aventura e adrenalina. Muito obrigado, estão todos convidados a participar hoje à noite. Obrigada. Obrigado. E nós encerramos com a conquista da terceira medalha de ouro do Brasil nos Jogos Paralímpicos do Rio. Daniel Martins ficou em primeiro nos 400 metros para deficientes intelectuais e ainda bateu recorde mundial com 47 segundos e 23 milésimos. A gente fica por aqui, lembrando que amanhã o TVA Esportes não vai ao ar devido à transmissão da Paralimpíada. Um bom final de semana. Tchau. 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 Tchau.